E aí, pessoal samaritano aqui pra trazer mais um vídeo de um rito pra vocês e nós estamos finalmente com o grande dia, o grande dia foi chegado, vamos jogar com ele, nosso querido loirinho que tá com o cabelo branco agora né, mas tá bonitão, bem calvo, calvo não, está grisalho, nós vamos estar usando ele pra fazer a terra do silo, porém eu quero jogar com ele assim mesmo como ele tá, não quero colocar ele de house owner, na verdade ele não tem né, é verdade, não quero colocar ele com um V4, acho que é a única coisa que eu vou poder fazer nele, na verdade é diferente, mas ainda assim não quero fazer, eu vou continuar usando coroa, não quero testar, na verdade eu vou botar isso aqui nele ó, vamos testar com isso aqui, porque isso aqui dá todo dano causado, na teoria eu também continuo tanque, mas eu dou mais dano, então vamos ver com isso aqui, e o Valentino ele tem isso também de gostar de dar dano, lá naquela terra do silo eu vou também sofrer um pouco com controle, então eu acho que eu vou botar isso aqui ainda, eu não lembro de sofrer, faz muito tempo que eu não faço isso, a terra do silo, então vamos testar cara, vamos ver, eu realmente faz muito tempo que eu não jogo terra do silo cara, nossa, eu tô até com muita saudade de jogar essas coisas, vocês nem fazem ideia de como eu tô com saudade cara, vou botar fionas, azar, vou botar ele na frente também, tô nem aí, não, vou botar ele na parte de trás, vou deixar as fionas na frente, o Ormos, ele vai ficar assim, eu não quero deixar ele forte, porque teve gente que comentou que da última vez que eu fiz usando a Natasha, falaram que, ah, mas não era pra fazer sozinho, com ele sozinho e tal, é, vou tentar então fazer agora com o Valentino sozinho, já que com a Natasha eu acabei usando o Aldeck, 9 estrelas, e também a Ignis, acho que a Ignis tava 10 estrelas né, então, acho que posso ter roubado um pouquinho, posso, então vamos usar aqui o Valentino somente ele, se eu venho começar a ficar difícil ou não conseguir jogar, se eu precisar de mais alguém, aí sim, aí eu vou pegar outro herói também, o próprio Ormos mesmo, evoluo ele até 9 estrelas ou até 10 estrelas, pra tá usando ele depois como food né, não vou evoluir ele até 5, isso eu não vou fazer, isso vocês podem ter certeza que eu não vou fazer um Ormos e 5, pelo menos até 10 estrelas eu acho que eu posso fazer, pra poder colocar a ativa dele um pouquinho mais forte né, caso eu precise, se eu vejo que eu esteja precisando, ou até posso colocar outros heróis que eu sei que vão ser talvez até mais úteis, considerando que eu uso uma Eloise, como por exemplo, uma heroína que pode me ajudar muito, é, e que era muito utilizada antigamente nas terras do selo, caso vocês não saibam, a terra do selo da luz, da luz não, da fortaleza, era usada com Emilys, era feita com Penny e Emily, então, dá pra usar a Emily, que ela tem os buffs dela ali, que ela dá, de aumentar ataque, umas coisinhas assim, se não me engano, e também quando ela morre, ela aumenta o ataque também do aliado, então eu teria que ver realmente o que eu vou fazer da vida, os artefatos, acho que eu vou continuar usando a cana de enterers, se eu precisar, vou continuar usando a coroa, caso eu precise também, e, é, por enquanto, tá funcionando muito bem usar o Fenn, o Lack tá, sim, sendo um artefato excelente, consigo realmente dar dano, consigo tancar um pouco também, tem essa questão dos escudos, que eu consigo juntar com outros heróis, por exemplo, eu podia muito bem evoluir essas Fionas, fazer com que eu comece o round também com mais escudos, mas, por enquanto, eu não vou usar, vou deixar assim mesmo, tá, tá de bom tamanho, uma coisa boa do Valentino, é, eu acabei não explicando muito sobre a Natasha quando eu fui jogar com ela, né, eu não expliquei como é que ela funciona, o que que ela faz e tudo mais, então, vou tentar fazer isso com o Valentino pra explicar a vocês o como que ele funciona, pra vocês, né, muitos de vocês podem ser que nunca ouviram falar dele, né, porque ninguém usa o Valentino hoje em dia, né, cara, então, acho que ninguém sabe como é que funciona, mas, basicamente, o Valentino, ele tem algumas skills que funcionam realmente pra dar dano, o Valentino, ele é um herói de dano, ele é um herói burst, ele é um mago pra burstar, tem essa questão de ele dar um controlezinho? Também, mas o objetivo dele seria burstar, tanto que uma das skills dele diz que quando ele tá junto no campo de batalha e algum herói dá habilidade, ele dá dano no adversário, então, toda vez que vocês verem um raiozinho explodindo no cara, é porque o Valentino está dando dano nele, eu não lembro quantos são as porcentagens, mas eu sei que as porcentagens são bem baixas, tá, não são altas, como vocês podem estar imaginando, ele tá dando dano, assim, e tudo mais, mas é por conta de outras coisas que eu já expliquei nos outros vídeos. Ele dá uma ativa, que vocês podem ver, que acerta 4 alvos, no primeiro alvo, se não me engano, acho que dá pouco, não, dá muito dano, mas pouca chance de stun, e assim o raio vai diminuindo o dano que ele dá, mas aumentando a chance de stun. Se não é isso, é o contrário, ele começa dando pouco dano, mas muito mais chance de stun, e vai diminuindo a chance de stun, em consequência, aumentando o dano. Não me engano é assim, ou é o contrário, é uma dessas duas, eu posso estar lendo ali depois, mas a ideia do Valentino é que ele tem que burstar, tem que matar alguém, tem que dar dano, e também vai acabar controlando quem sobreviver, né, então, pô, isso é muito bom, cara, isso é muito bom, é uma ideia bem interessante, um conceito interessante de herói. Pena que não se fazem mais heróis assim, né, mas fazer o que, né, a gente aceita também qualquer herói bom que mandar e a gente aceita. Eu acho que eu vou começar a pular, talvez, algumas batalhas ou outras, porque, pelo visto, se bem que agora o Valentino começou a sofrer, né, talvez eu vou, antes de evoluir ele pra E4, eu vou evoluir alguns heróis pra 100 mesmo, não vou evoluir mais que isso, vão continuar 5 estrelas, mas eu vou botar nível 100 neles. Agora, por exemplo, seria interessante que o Valentino tivesse energia, hein, pra dar a ativa com o buff da Fênix, mas ele não fez isso. Os Holmes também podem ajudar com o controle, já que o Valentino gosta de controlar, né, seria interessante ter controle. Eu acho que eu vou botar um artefato nesse... Ormus? Pra tentar fazer com que eu consiga dar um pouco de dano também quando o Valentino for atacar, né, então acho que vai ser interessante, porque daí o Valentino... Eu tenho um sino demoníaco aqui, eu sei que eu tenho. Ah, mas ele não tá evoluído. Droga. Eu achei que ele tava evoluído, né, então já era. Vou ter que continuar assim mesmo. Bom, vocês podem ver que o único que tem artefato, o único que tá evoluído aqui mesmo é o Valentino. Então tô realmente usando só ele. Mas eu vou pular algumas batalhas, vamos ver até onde ele vai pulando as batalhas, porque... Olha só, não vai a lugar nenhum, porque ele já perdeu logo aqui. Caraca, mano. Ok, vamos ver o que tá acontecendo, e aí eu já posso definir qual é a estratégia que eu vou usar. Ah, porque, cara, estranho. Tudo bem que na anterior ele também não tava fazendo com tanta facilidade, mas... Porra, logo na próxima ele perder? Hum, achei estranho, mas vamos ver. Então agora eu não vou dar habilidade ativo, que é ruinzinho, né, já que eu vou perder o buff da Fenix. Aquele buff de dar mais dano contra alvos que estão queimando. Ok, não tô vendo onde que eu tô perdendo aqui, hein. Porque tá muito... tem muita chance de eu vencer, por que que eu tô perdendo? Olha só o Valentino... Ah, eu estou chegando no último round e não tô conseguindo matar a tempo. Tá bom, eu já entendi. O Valentino, ele consegue tá vivo. Eu achava que o Valentino tava morrendo, mas não, ele só não tá dando dano mesmo. Olha, se o Valentino não tá dando dano, eu tenho algumas opções. Ou eu posso colocar isso aqui, bastão justo, ou eu posso colocar Antlers Kane. São duas opções que eu posso colocar nele. Eu acho que eu vou tentar primeiro com bastão justo. E aí, ele gritando, ele dando dano ali, geralmente já tá bom. Não... eu quero ver se, na verdade, ele tá apanhando... É, quer dizer, ele não tá conseguindo dar todo esse dano que ele daria. Se isso é por conta... De eu estar um pouquinho mais tanque, né? Porque como vocês viram ali, eu acabo usando aquele artefato lá, eu fico um pouquinho mais tanque. Se ele continuar vivo, pra mim já tá valendo. Porque significa que ele não precisa estar tão tanque assim. Não preciso, realmente, daquele artefato me deixando tanque. Eu posso colocar um artefato de dano e ele vai conseguir jogar normalmente sem problemas. Eu acho que já foi mais dano do que tinha antes. Realmente, isso foi. Mas... Eu quero ver agora nos próximos rounds. Quando o Valentino começar a tomar hit. Porque, por enquanto, eles estão atacando a Fiona. Nossa, ele tá dando muito mais dano. Meu Deus! Posso muito bem jogar com isso aqui, que tá tranquilo. Inclusive, eu acho que eu vou botar Entrance Cane. Nós estamos chegando até o round 8. Então, eu acho que se eu colocar um outro artefato aqui, ele vai ficar muito mais forte. Caramba! Eu vou pensar melhor, então. E eu vou conseguir... Olha, eu acho que dá pra fazer com ele assim mesmo, hein? Acho que dá. Eu acho que vai dar certo. Cara, o Valentino tá me mostrando ser um herói muito forte, cara. Eu tô gostando muito desse boneco. Mas vamos lá. Isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Que vai ficar pra segunda parte. Provavelmente, a segunda parte já vai ser eu fechando isso aqui. Então, se você quer ver isso, deixa seu like. Se inscreva no canal, que eu vou entender que você tá gostando mesmo desse conteúdo. Que você gosta de assistir essas coisas. E eu vou trazer, claro, cada vez mais e mais. Mas primeiro, você tem que se inscrever e curtir o vídeo. E aí, mostrando pra mim o que você quer. Se não, eu posso parar, né? Não tem problema nenhum. Eu acabo parando e aí, infelizmente, ninguém vai ver o final dessa saga. Mas beleza. Deixa aí seu like. Se inscreva no canal pra não perder nada. Entra aí embaixo também nos links onde você vai estar vendo o nosso link para o Discord, para o WhatsApp, para o Instagram. Tem muita coisa bacana lá que são entregues pra você. Pra você crescer mais no jogo e pra você aprender mais. E não ficar pra trás, que nem muita gente acaba ficando. Porque não entende como funciona o jogo. Beleza? Forte abraço pra todos e até a próxima. Fui! E aí